M10, manda mais uma, meu filho E é mais ou menos assim, ó Primeiro cê dá uma esquenta Joga a viradinha, velho Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas ao lado, na mesma de um bar As portas se fechando, laçam um beijo santo Me dizendo esqueça, lá não vai voltar Ao vivo, no bar, no gel Fala o que quiser falar, eu não tô nem a rame A dor de puto velha é minha, me dá aí Tô paixão desenganada É como flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas ao lado, na mesma de um bar As portas se fechando, laçam um beijo santo E sem esqueça, lá não vai voltar Eu choro, eu choro Choro com a sua braça é uma Eu choro, eu choro Pouco de amor por ela Esses dois eu boto no bolso Vem, chama É o filho de fiota Fala o que quiser falar, eu não tô nem a rame A dor de puto velha é minha, me dá aí Tô paixão desenganada É como flecha que atravessa Hoje eu vou botar até minhas roupas tomar um anjo Minha vida é essa Vai tomar um anjo, vai, vai, vai Cigarro queimando Lágrimas ao lado, na mesma de um bar As portas se fechando, laçam um beijo santo E sem esqueça, lá não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas ao lado, na mesma de um bar As portas se fechando, laçam um beijo santo E sem esqueça, lá não vai voltar Eu choro, eu choro Choro com santa selva Eu choro, eu choro Outro dia, pouco nele M10, o povo gosta disso É do natural, é do ao vivo Esquerda, meu patrão Uma minha e uma sua Toma porra Essa canção aqui já passa de 4 milhões e meio de realizações Aqui ao vivo, um parceiro cabelo É nóis, meu irmão Chega pra loja, para tomar cana A música é assim, ó Ei, galego Eu amo você, mulher Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão E eu queria te dizer Eu amo você, eu amo 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 Meu parceiro Belica chegou Grava ali, grava ali Você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo E já dizia meu tio André Uma liga, é uma liga, meu patrão Eu amo você, eu amo 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 É noite que eu vou sair pra beber E esquecer toda a tristeza do meu peito A mulher brigou comigo e me deixou E hoje estou sozinho, sem nenhum amor Eu vou sair, se ajuntar com os amigos Pra beber, pra esquecer Eu vou e te perdi Que sabe alguém que goste de mim Venha, eu posso até me envolver É hoje que eu vou sair pra beber E esquecer toda a tristeza do meu peito A mulher brigou comigo e me deixou Hoje estou sozinho, sem nenhum amor E aí, eu vou sair E se ajuntar com os amigos Pra beber, pra esquecer Vou divertir Quem sabe eu ache alguém que goste de mim Venha, posso até me envolver Aqui é pra você dançar e beijar na boca que é gostoso Ai, delícia Essa cantiga é pra topar o para-choque do caminhão no chão, viu? Já dizia meu tio André Uma liga é uma liga, meu patrão Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber como você está Chega mais perto, vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar Hoje na hora errada Entenda a melhor saída Pra tirar você da minha vida Oh, amor Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Esquerda Esquerda Mas se quer amor Tá afim de um romance Comprar um romance É felicidade Comprar um romance Mas se quer amor Amor Mas se quer amor Amor Esse é pra topar o para-choque do campeão no chão, meu filho Esquerda 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 Vai 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 Esquerda É É É É É É Você É 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 Zé Nesta do Natanzido Ao vivo na Mariana, meu filho De Baiba Quanto, meu patrão Ai, que delícia Simbora, M10 Chamei o garçom, baquei logo a conta Saí feito louco e fui procurar ela Chega de casa, me desfereço Ao ver sobre a mesa a aliança dela Eu chorei feito criança na janela Simbora, M10 Bebendo no bar Tão feliz Com outra do lado Todo o telefone tomou Deixei chamar, chamar, chamar Não atendi Quando chegou Uma foto, mensagem Dizendo Já descobri tudo Está acabado O nosso casamento Chamei o garçom, baquei logo a conta Saí feito louco e fui procurar ela Chega de casa, me desfereço Chegando em casa, me desfereço Foi sobre a mesa a aliança dela Eu chorei feito criança na janela Fui covarde, agora é tarde Tudo se perdeu Fui ocupado, peguei pesado Por quem amor me deu Por um capricho Fiei o bicho Jogando na maré Eu daria tudo pra reconquistar A minha mulher Baixa, M10 Eu daria tudo pra reconquistar A minha mulher Dê valor enquanto você tem Porque depois que perde Tchau, meu filho Deixa eu chamar, chamar, chamar Não atendi Com outra do lado Quando o telefone tocou Dizendo Já descobri tudo Está acabado O nosso casamento Chamei o garçom Paguei logo a conta Saí feito louco e fui procurar ela Chegando em casa, me desfereço Foi sobre a mesa a aliança dela Eu chorei feito criança Na janela Eu chorei feito criança Na janela Eu chorei feito criança Na janela Fumei meu marinhão Fumei meu marinhão Aí pra galera ver Meu filho Estoura Agora você vai botar pra tourar Faz seu nome Ele é o Zato, só um Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer O nome dele é quem? É Queijinho Ai Queijinho E aí? Amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Ei Queijinho Desclamado Te encontrar Só quero falar Que meu coração é seu E eu sei E é difícil perdoar Esse alguém que te vê sofrer Esse alguém que te vê chorar Mas Eu vou até o fim Nascer de volta Agora deixa baixinho Queijinho Você vai descer até o chão Vá 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 E aí? Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Se eu te perder de vez Queijinho Queijinho Ai Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Queijinho Vai sofrer Isso só acontece no Marianga Meu filho Ei Queijinho desclamado Queijinho dá calor E é difícil perdoar Esse alguém que te vê sofrer Esse alguém que te vê chorar Mas Eu vou até o fim Nascer de volta Com grande amor Alô Marianga Vai tirar o voz do peito Vai com a taí Esquendo Esquendo Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Senão eu vou chorar Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar M10 segura aí Segura aí Segura aí Segura aí O meu desafio é andar sozinho Bora Toma dessa Vambora Que é ao vivo Chama Ai Como tá o ideal M10 meu filho O melhor teclado do Brasil É aí E eu sei E falei Que era forte E que não iria Se disse 11 ela com você Bota me ligar aqui Bota me ligar aqui Mas sempre Eu vejo as suas histórias Feliz com ela É um motivo mais pra eu viver Eu tô Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora E agora Minha agonia é Espera ela Pra você me amar Pra você me amar Em casa ou na rua Em qualquer lugar Aqui é o vivo Chama E se aguarda o Mariano Ele tá baiano Eu sei E falei Que era forte E que não iria Se disse 11 ela com você Bora Me ligar Mas sempre Eu levo Se eles sonhos Feliz com ela É um motivo mais pra eu viver Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de O nome dele é Belica Espera ela Pra voar a perna dele Segura Vai, vai E agora Espera ela 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 Belica Em casa Ou em qualquer lugar Isso aqui é Marianga Meu filho Simbora Que as nossas mulheres Nunca fiquem Fiúvas Talineiro Te falo a última vez Não sei se vou me arrepender Eu sei que é bem melhor assim A nossa história Chega a fim Não lembro mais Se era bom Eu só cito a dor A dor Amor O que me fez O que me falou O amor Fingiu Me enganou As dúvidas Me provocou Quando mentiu Falou de mim A nossa história Chega a fim Eu só cito a dor Mas é passado Já ficou pra trás Eu não quero mais ouvir sua voz O teu sorriso Se disser de nós Já me acostumei Pela última vez Adeus 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 O que fingiu O que falou O amor fingiu, me enganou As dúvidas me provocou Quando mentiu, falou de mim A nossa história chegou ao fim Eu só citar, andou, andou, andou Mas é passado, já ficou pra trás Eu não quero mais ouvir tua voz O teu sorriso se desfei de nós Já me acostumei E na última vez, adeus M10, eu sou um dos maiores defensores das mulheres E mulher você tem que bater com a flor, meu filho Escuta essa letra aí, simbora Era uma moça, uma moça muito especial E namorava o cara, e também parecia ser especial Ele demonstrava ser um cara diferente Mesmo com toda gentileza Não conquistou a família da gente E ele demonstrava amor E jurava que nunca te enganou Que seria um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela E ela confiou E entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar pros braços de sua mãe E agora Eu tô sem saída Eu tô sem saída Se ela for embora Ele vai acabar com a minha vida Quanta força em tudo meu peito Devia ter feito o direito Oh meu Deus Me tirando desse sofrimento Porque viver assim eu não aguento Só quero ser feliz E ele demonstrava amor E jurava que nunca te enganou Que seria sempre um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela Ela confiou Entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo Como sempre A sua máscara quebrou E agora ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar pros braços de sua mãe E agora Eu tô sem saída Se ela for embora Ele vai acabar com a minha vida Oh meu Deus Me tirando desse sentimento Devia ter feito o direito Oh meu Deus Me tirando desse sofrimento Porque viver assim eu não aguento Não quero ser feliz Quando a vida me levar Eu vou Esquente-me daí Ai delícia Ai Beijo a dente como o som Seu braço quente é meu lençom O tempo aqui não passa sem você Só quero te lembrar Só quero Faz a vida inteira Pra te amar E aí Querer sempre ter você Amor Do meu lado Seja como for Tudo que você sente ao me ter Eu me sinto amor Como você Só quero Só o terra E aí Nosso chamega é bom demais Adora a boca Nem de faiz Amor vira o carnaval Com você nota 10 Se puder igual Se quer me ter Tu vai me ter Nosso amor pede bis Quando amor sem raiz O mesmo é mais Vem ser feliz Um abraço A WV A locação de transportes Vamos Parceiro Marquinhos Vem onde a vida me levar Eu vou Querer sempre ter você amor E do meu lado Seja como for Tudo que você sente ao me ter Se tudo vale Eu vou te dizer E o que é essa Bora, Fernando Você é especial Amor vira o carnaval Você é nota 10 Tudo é igual Se quer me ter Tu vai me ter Então como você Nosso amor pede bis Quando amor sem raiz O mesmo é mais E ser feliz Joga baixinho Baixinho Deixa assim Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei Porque tudo acabou Sem você sou um sonhador Sem noite Sou ninguém Hum, não sei, talvez ainda pensei em mim Triste acordar e saber que eu não vou te ver Cada dia sem você é um sangro para mim Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe O tempo não passa Sem você aqui Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei Porque tudo acabou Sem você sou um sonhador Sem noite Sou ninguém Hum, não sei, talvez ainda pensei em mim Triste acordar e saber que eu não vou te ver Cada dia sem você é um sangro para mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E a vida vai E cada vez você mais longe O tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui Sem você aqui E cada vez você mais longe O tempo não passa Sem você aqui Arranjaram um bote pra mim agora E agora o coro com Botar um pitu todo aqui dentro desse bode M10 Tão longe de você Mas eu vou voltar ao meu amor Não se esqueça de mim Eu quis ficar Perto de você E não sair Mas a vida quis assim Não tarde o sol Vai iluminar Nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar A nossa canção de amor E vai ser tudo de bom E aí tica A gente vai fazer o carnaval Uma alegria e amor sem fim Oh meu anjo bom Quero você Perto de mim A gente vai fazer o carnaval Uma alegria e amor sem fim Oh meu anjo bom Quero você Perto de mim O nome dele é Tica Meu tio tem um Filma ali Filma aí Meu tio tem um Bora tem um Camão dele estourado Chama Não tarde o sol Vai iluminar Nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar A nossa canção de amor Vai ser tudo de bom M10 E a gente vai fazer o carnaval Uma alegria e amor sem fim Oh meu anjo bom Quero você Perto de mim A gente vai fazer o carnaval Uma alegria e amor sem fim Oh meu anjo bom Quero você Perto de mim Meu parceiro Garrafinha Chama Esquinha Aqui é pra tomar cana Adalbrado Meu parceiro Chama Stop Music Estourou meu filho Não vai embora Não me deixa aqui E vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Pra você partir E juro pois não se abora Flávio E de joelho Fico aos seus pés Mas não vá Amor Te peço Te ploro Não me deixe só Vivendo em uma solidão E aí Fica comigo Ouça o que eu digo E sai as balas Me abre a sua ponte E diz que não vai fazer isso comigo Ele tava esperando essa música Desde que tava desvio Agora tá liberado Não vai não Agora você vai tomar outra Vai 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 meu coroa E de joelho Fico aos seus pés Mas não vá Amor Eu te peço Eu te ploro Não me deixe só Vivendo em uma solidão E aí Vem cá comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Vem só as balas Me abre a sua ponte E diz que não vai fazer isso comigo Vem cá comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Vem só as balas Me abre a sua ponte E diz que não vai fazer isso comigo O nome dele é M10 Doze e o Lima M12 O nome dele é Charles Sof Música estourado O nome da Silmarj O nome do Bande M10 segura, segura Joga aí, joga aí Repertório novo Alô, meu parceiro Eugênio Do empresário Essa dedica a você Obrigado por tudo Deus abençoe você No Suzy Simbora Minha paixão Minha paixão Não consigo viver assim Tão distante De quem tanto amo Que é você Minha paixão Quanta falta você me faz Se eu fosse você Se eu fosse você Eu votava pra mim Votava sim Amo, amo, amo Como eu te amo Sou louco, louco, louco De amor por você Amo, amo, amo Como eu te amo Sou louco, louco, louco De amor por você Minha paixão Quanta falta você me faz Se eu fosse você Eu votava pra mim Votava sim Amo, amo, amo Como eu te amo Sou louco, louco, louco De amor por você Amo, amo, amo Como eu te amo Sou louco, louco, louco Agora eu jogo o baixinho Pra galera aprender É só mesmo assim, ó Amo, amo, amo Sou louco, louco Sou louco, louco Dá pra ficar melhor Amo, amo, amo Sou louco, louco, louco De amor por você O solinho Esqueça Bado, chegue Meu patrão M10 Manda um brega Do jeito que a galera De Itabana gosta Meu patrão Esquenta Essa aqui vai pra todos os caminhoneiros do Brasil Ei, Rojão Ei, Rojão E aí? Focos e lembranças Espanhadas, beijão E aí? Aqui nesse quarto Tô sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando te deixou aqui Com a 15 da manhã Tomando o meu whisky Pensou em ti Esperando amanhecer Esperança de te ter Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz Puxa M10 Ao vivo no barco Zé de Pelouco Galera de Mariano Meu bairro Focos e lembranças Espalhadas pelo chão Som da rua Pra que nesse quarto Sãozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando te deixou aqui Com a 15 da manhã Tomando o meu whisky Pensou em ti Esperando amanhecer Esperança de te ter Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz Tomando o meu whisky Esperando amanhecer Esperança de te ter Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz O nome dela é mitês Meu filho Charstop Música De pai pra quatro Estorco E aí Comigo aqui